Olá meus amores, tudo bom com vocês? Nossa Carol, que reboco é esse? O que está acontecendo? Calma que eu já vou explicar Sejam muito bem-vindos ao meu canal Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Box E vamos ao vídeo de hoje Nossa, tá até me estranhando Tô com um reboco hoje fora do normal Que eu tava testando alguns produtos Aí foi bem assim Tipo, quero testar um negocinho aqui Quando eu via esse negocinho aqui, virou isso E bom, já que estou rebocada Vou aproveitar pra fazer um olho bem babado Apesar de não ter gostado muito Desse corretivo que tá marcando as minhas Mas tudo bem, a gente se vira Hoje vim fazer com vocês uma coisa que eu não faço há muito tempo Que é um olho espumadão Assim, marrom Bem degradê, monocromático Enfim Vamos ver se eu ainda sei fazer Tem gente que tem dificuldade em alguns passos E eu vim fazer aqui com vocês Pra de repente Eu faça de alguma forma Que vocês não tinham pensado antes Ou eu possa ajudar de alguma forma, né? Bom, vamos lá Eu vou fazer Vou escolher uns três tonzinhos de marrom Eu até peguei essa paletinha aqui da Thaís Benítez Que eu usei muito Eu gosto muito dela Ela Tá vencida Ela foi bem usada Não parece não Mas eu usei bastante, gente E ela Tá vencida Não sei Mas eu gosto muito dela Só que eu queria um marrom Eu gosto muito de marrom Mais alaranjado Então eu vou usar essa The Bronze Palette Da Kylie Que é uma paleta antiga também Que eu uso muito Uso muito esse tom aqui E eu vou Acho que eu vou dar uma esfumada Com esses três tons aqui Ou talvez esse Esse E esse Deixa eu fazer um swatch aqui É porque esse é preto, né? Vou fazer com esse 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 E esse A minha pálpebra está com corretivo Não tá selada Mas se você tem muita dificuldade de esfumar Alguma coisa Pode aplicar o pó em cima Pra dar aquele deslize melhor Dependendo da sombra Eu gosto de aplicar com o corretivo Porque serve já de primer E eu acho que dá uma fortalecida assim na cor Então fica mais forte Mas pra quem tá começando e tal Vai treinando com a pálpebra esfumada Que já já tu tá Maravilhoso Pincelzinho De esfumar mesmo, sabe? Esse daqui é o famoso número 15 da Vult Todo mundo tem esse pincel, gente Ou já ouviu falar Pegar, ele esfuma muito bem Eu vou começar com esse marrom aqui Que é o Tiger Eye Começa sempre aplicando Do cantinho externo Porque se você aplicar aqui direto Pode dar erro Pode Manchar Então vamos aplicando Bem do cantinho externo Tá? Ó, vocês vão ver que muitas vezes Eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Porque a minha pálpebra é bem funda Ela é bem funda e gordinha aqui Então eu preciso ter certeza Que tem sombra nessa parte aqui, tá? Então ó, a gente vai aplicando E esfumando Trazendo o que a gente aplicou Pra cima Pro cantinho interno Também Aqui já dá um esfumadinho Nesse cantinho Mas a gente vai aplicar mais Porque eu quero Na pálpebra toda Eu quero que esse esfumado Suba Porque Vai ser O primeiro tom Do degradê Que a gente vai fazer Eu quero fazer um esfumado Na pálpebra toda Quero utilizar todos os pontos Do olho Mais claro Você pode fazer só aqui No cantinho E deixar essa parte aqui O canto interno Mais claro Vai ficar lindo também Um degradê assim De várias formas Você pode fazer, tá? É porque eu vou Aplicando em camadas E vou deixar aqui Bem escuro Que faz muito tempo Que eu não faço Um olho assim Mais escuro Movimento Se você tiver A mão muito firme Eu prefiro segurar o pincel aqui Mas eu consigo dosar A minha mão Mas se você tiver A mão muito forte Se você segurar aqui No finalzinho Fica bem leve E movimentos circulares E de vez em quando Um zigue-zague Não tem jeito, gente Maquiagem é prática Maquiagem é Muitos erros Pra ser Pra um acerto Maquiagem também É você se reinventar E se adequar No que funciona melhor Pra você No que faz mais sentido Pra você Não tem Um jeito certo Uma tática certa Dá pra ver aí Tá iluminadinha aqui Tão vendo? Então Não vou subir até lá A sobrancelha Mas vou subir bastante Depois a gente vai aplicar Aqui embaixo também O mesmo processo Se vocês estiverem achando Botei muito E agora? Como vou fumar? Pega um pincelzinho limpo E ó Só varre aí O que tiver Eu vou fazer primeiro O molho E depois a gente faz O outro Esfumei Agora eu vou pegar Outro pincelzinho Só pra não achar muito Qualquer pincelzinho assim E vou aplicar Esse daqui Que é o Rematire E a gente vai fazer A mesma coisa Só que a gente vai ter cuidado De aplicar aqui na pálpebra E subindo Mas não subir até onde Já tá o degradê aqui Deixa eu chegar vocês Mais perto, né gente? A gente não vai subir Até onde já tá esse degradê A gente vai subir Só até quase chegar nele Então a gente aplica aqui Batidinhas e Esfumar Tão vendo que eu tenho que fazer isso? Porque minha pálpebra é funda Muita gente fala Ai, queria ter sua pálpebra Não sei o quê Cada um sabe a dor E a delícia, né? De ser Como é Vocês estão vendo Dá pra ver aí na câmera Que tem aqui Uma cor E aqui já é a outra Espero que esteja dando Pra aparecer aí Mas qualquer coisa Se a gente começar a achar Ah, não tá aparecendo Não sei o que lá A gente sempre pode voltar ali E aplicar um pouquinho do outro Pra Aparecer de novo Tá caindo um monte de pó aqui Mas não tem problema Que meu rosto Fica bem seladinho Se vocês acharem Que tá esfarelando muito Também É sempre legal Colocar o famoso Baking Né? Aquela caminha de pó Pra vocês Depois só varrerem Dependendo da sombra, né? E agora a gente vai Para a sombra mais escura Que é essa daqui Bronzed Acho que é isso Vou aplicar bem aqui Primeiro Tão vendo que essa Tá praticamente Só na pálpebra móvel Né? Só dei uma esfumadinha Por fora Então O que tá mais Por aqui É a outra sombra Olha a diferença do olho Eu vou fazer O mesmo passo Aqui embaixo Vou deixar assim Por enquanto Depois a gente Dá uma Acertadinha Primeiro Uma camada Mais grossinha Com aquele lá Mais clarinho E eu gosto Tem gente que não gosta De sombra aqui embaixo Eu gosto de descer Porque ela Além de aumentar o olhar Disfarça As olheiras, né? Pra quem tem muita Pra quem tem muita linha Ela dá aquela Disfarçada E você vem aqui, ó Juntando Uma com a outra Vamos pro outro Aí a gente bota Mais fininho E agora a gente Vai no mais escuro E passa só Bem lá mesmo Bem rente A gente aplica E depois Dá aquela Esfumadinha A gente pode sempre Passar também Uma linha Nude Assim, né? Na linha d'água E aí, gente? O que vocês acharam? Vou fazer o outro olho E já volto Gente, cílios prontos E? E aí? O que vocês acharam? Vocês fizeram junto comigo Como é que ficou aí de vocês? Esse olho É um olho muito coringa Eu vou usar em várias ocasiões Mas você também pode pegar E aplicar um glitter aqui Que vai ficar babado O glitter com esse olho Fica coisa mais linda Você também pode pegar E passar um delineado Você pode brincar aí Como você quiser De repente eu tiro esse batom Boto um batom vermelho Enfim E dá pra fazer com várias tonalidades Várias cores Também dá pra você escolher Porque tem vários tipos de marrom Aí no mercado, né? E por hoje é só Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha ajudado vocês De alguma forma E é isso Um beijo Tchau 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 Tchau